Hoje é a inauguração do dia 16, temos hoje a abertura, no verão aqui na Praia da Matilha, temos o dia 23, temos o dia 30 e o dia 6, finalizando o dia 6 com o campeonato de rapeta aqui na Praia da Matilha. Queria convidar a população de Tucuruí para vir prestigiar todos os finais de semana aqui na Praia da Matilha, aqui em Tucuruí, que temos segurança total para a população. Vamos ter o SAMU, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Gamacho e CETETUC. Enfim, um aparato todo que o Prefeito Uniduí se preocupou para fazer essa logística para receber os brincantes daqui de Tucuruí, não só de Tucuruí, mas de toda a população. Fazendo esse movimento, todos ganham. Ganham vendedores ambulantes, ganham taxistas, mandam taxistas e assim circula o dinheiro na nossa cidade.